Oi pessoal, hoje eu vou falar pra vocês o que é harmonização facial. Eu tô aqui com a Fernanda, nossa modelo top master aqui da clínica, né? Isso! E aí eu vou explicar pra vocês o que a gente pode fazer hoje no rosto. Harmonizar o rosto significa a gente estudar a simetria, estudar um lado em relação ao outro, profundidade, ver o que não tá legal, o que pode ser melhorado pra pessoa ficar mais bonita. Geralmente quando você tá em casa, o que você olha? Você olha a ruga, ou você vê a soleira, ou você vê um bigode chinês e pronto. O dermatologista preparado pra fazer harmonização facial, a gente vê muito mais do que isso. A gente vê a beleza do rosto, a gente vê que ângulos que a gente pode realçar, o que a gente pode trabalhar pra você ficar ainda melhor. A Fernanda tá super nova, eu não vou contar a idade dela porque vocês não vão acreditar. Mas a genética dela ajuda, viu gente? Mas o que a gente pode fazer num paciente, né? Colocando aqui a Fernanda como exemplo. É claro que quando a gente olha no espelho, a gente vê um pouquinho de olheira em algumas pessoas, então a gente pode preencher um pouquinho aqui com ácido hialurônico, né? Às vezes chegam pessoas aqui querendo que ter o amassando o rosto mais definido pra ter aquela sombra do blush, porque a gente vai perdendo isso. E aí o rosto fica meio redondo. Então muitas vezes a gente pode fazer um pouquinho de preenchimento aqui na lateral pra deixar esse ângulo mais bonito, porque com o tempo ele vai apagando. E olha que interessante, quem aqui do lado desse contorno acha que não é muito definido ou tem aquela gordurinha que costuma ficar aqui, a gente pode fazer um preenchimento no contorno do rosto nessa região que acaba que define o ângulo da mandíbula, deixa a impressão de rosto mais magro, esconde essa gordurinha. É uma forma de harmonizar. Outra coisa, olha o telefone, já é paciente me chamando. Calma que eu já vou, gente, é rapidinho. A Leide vai atender pra mim. Ó, outra coisa. Às vezes aqui a gente faz um pouquinho de harmonização também no queixinho pra esconder esse gordinho. Outra coisa, tem um teste que a gente faz que é bem legal. Deixa eu pegar esse lápis aqui pra vocês verem. Eu pego o paciente de perfil e eu avalio a questão do nariz e do queixo. Quando o queixo é muito retraído, que é um queixo mais afastado, fazer um preenchimentozinho na região ajuda. Deixa eu pegar meu lápis. Então, o que a gente faz? Às vezes a gente faz um pouco de preenchimentozinho aqui pra alongar o queixo, pra alongar o rosto. O rosto fica mais bonito. Porque se a gente for reparar, gente, as pessoas mais bonitas do mundo aí vão pegar, por exemplo, a Angelina Jolie. Ela tem um rosto que tem um formato triangular da juventude, que é um formato que os malares são mais alargados e o queixinho ele é mais pontudinho. Hoje isso é um padrão de beleza. E dá pra gente trabalhar isso harmonizando. Então, dá pra gente trabalhar um pouquinho, alongar um pouco o queixo. O nariz da Fernanda é empinadinho, mas se não fosse, dá pra gente fazer um preenchimentozinho pra deixar ele mais arrebitado. Quem tem o nariz muito largo aqui, a gente faz um preenchimentozinho aqui nessa linha pra deixar ele mais pontudinho, mais afilado. Tem muita coisa que dá pra fazer. Dá pra gente trabalhar o contorno do rosto. Então, assim, não existe um único jeito de fazer. O que a gente tem que fazer é pegar cada paciente, estudar a beleza dela e tentar valorizar ainda mais. Isso é muito individual. É muito diferente da gente tratar só uma ruga. Às vezes o paciente chega, na maioria das vezes, vendo só o bigode chinês e a olheira. E aí eu mostro pra ele, por A mais B, que a gente precisa, às vezes, levantar um pouquinho a bochecha pra diminuir o bigode chinês, alongar um pouquinho o rosto pra ficar mais bonito, às vezes arrebitar um pouquinho o nariz, que, ó, você não sabe, mas a gente vai envelhecendo, a ponta do nariz cai, viu? Fica de olho. Olha no espelho agora como é que tá a sua pontinha do nariz. Ele cai. Mas a gente tá aqui pra poder ajudar. Né, Fernanda? A Fernanda tá jovem. Eu vou ter que contar o seu idade depois. Fernanda, quantos filhos você tem? Tenho quatro adolescentes. Que idade você tem, Fernanda? Quarenta. Quarenta. Quarenta, Fernanda? É muito difícil. É quarenta, viu, gente? Vamos botar o toquezinho isso aqui pra ajudar. Ó, gente, esse foi o vídeo sobre harmonização. A gente sempre faz isso com ácido hialurônico, que é um produto reabsorvível, seguro. Costuma durar um ano, um ano e pouquinho. Evitem produtos sintéticos, silicone, PMMA. Eles duram muito, mas eles podem dar complicação no futuro. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o nosso vídeo. E eu volto depois com mais pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, viu? É um sinal de que eu estou fazendo vídeo, que vocês estão gostando. E eu vou fazer muito mais, tá bom? Um beijo e até lá! E aí E aí E aí E aí Obrigado.